Estamos recebendo aqui na cento e dois FM o doutor Rogério Filó com promotor de justiça porque nesses últimos dias não só Bragança Paulista mas é um caso de repercussão nacional principalmente porque envolve uma figura pública que é o zagueiro Renan que pertence ao Palmeiras, está emprestado ao Red Bull Bragantino e a informação já adiantamos com a nossa equipe de esportes que nos próximos dias o Red Bull Bragantino deve inclusive oficialmente rescindir o seu contrato a informação do clube é que terminava a parte legal disso e devolvê-lo ao Palmeiras e aí é o Palmeiras quem define o futuro no que diz respeito ao atleta não ao cidadão Renan Victor. Doutor Rogério, desde já muito obrigado, a gente solicitou para que dentro da possibilidade o doutor pudesse estar conosco aqui batendo um papo na cento e dois FM, tudo bem? Tudo bem Emerson, ao Diego, Vinícius, Cláudio, equipe técnica o seu convite é uma convocação né, estou aqui. E tem acompanhado um pouquinho antes a gente quebrar um pouco esse gelo o Bragantino, o doutor gosta muito de futebol também Sim, gosto, isso vem do meu pai né, meu pai foi jogador aqui do esporte amador né então o futebol está dentro da família Isso é muito bom. Doutor, é importante explicar para quem está em casa um pouco sobre a sua atuação e a atuação do Ministério Público de um modo geral e aí a gente entra nos detalhes desse caso do Renan É, o Ministério Público hoje, ele é uma instituição que foi, vamos dizer, fortalecida com a Constituição Federal de 88, que trouxe uma série de atribuições Então não é mais, o promotor não é mais aquele acusador público, somente isso né Hoje o promotor atua na área do meio ambiente, do idoso, da infância e da juventude, do consumidor, da fiscalização de prefeitura e uma das áreas é a área criminal, que no meu caso eu tenho quase 24 anos de carreira 24 anos atuando na área criminal e por 21 anos atuando no júri no tribunal do júri que é dos casos de homicídio Nesse caso, como foi o início da atuação do Ministério Público desde que tudo se desenrolou com o Renan Porque na sexta-feira ocorreu o acidente, ele foi preso em flagrante, depois encaminhado à cadeia pública de Piracaia No sábado ocorreu a audiência de custódia, ele vai responder o processo em liberdade Foi estabelecido uma fiança de cerca de 200 salários mínimos, valor aí na casa de 242 mil reais Retenção de passaporte, é todo um trabalho que a gente acompanha, inclusive com entrevistas com os advogados de defesa e também no caso do advogado, que foi o doutor Gustavo Bravo, que acompanhou a audiência de custódia representando a família Dali pra frente, o que compete nesse caso ao Ministério Público? Com a prisão do Renan, em flagrante, pela prática do crime O caso foi encaminhado ao juízo de custódia de Bragança Que foi realizado no plantão de final de semana, um juiz que fica de plantão, um promotor que fica de plantão Então é a primeira análise Depois disso, o caso é distribuído pra uma das varas criminais de Bragança Paulista Nós temos duas varas criminais O caso caiu na primeira vara onde eu atuo Também tem outro promotor Em razão de sorteio eletrônico do próprio computador, o caso veio pra mim Eu tomei conhecimento inicialmente do caso Em razão de um pedido da defesa do Renan De que ele estaria sendo hostilizado no prédio onde ele reside Teria recebido algumas ameaças Então houve um pedido de solicitação de modificação de endereço Então por isso que eu passei então a me manifestar E agora eu sou o promotor que a gente chama de promotor natural do caso Então eu que vou ficar com o caso até o final Isso compete o que nesse caso ao seu trabalho? Isso, no meu trabalho como promotor criminal eu vou aguardar a conclusão do inquérito policial Porque todas as diligências, oitiva de testemunhas, laudos periciais do local, dos veículos Compete a polícia civil, o delegado de polícia é o presidente do inquérito Eu já conversei com o delegado, claro, quero ajustar uma linha de atuação Como persecução penal E daí com a conclusão do inquérito eu vou decidir se ofereço uma denúncia Qual será a capitulação legal dessa denúncia E assim iniciando um processo contra ele formalmente Nós vamos colocar nessa roda o Diego Pérez O Claudio Moreno que está conosco aqui também O Vinícius Gustavo Nós estamos batendo um papo com o doutor Rogério Filó Como promotor de justiça em Bragança Paulista Diego? Rogério, é um prazer tê-lo aqui conosco Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre esse tema que o senhor colocou Sobre o pedido de mudança aqui de Bragança Paulista O que os advogados do Renan apresentaram? Foram documentos, foram prints ou eles apenas relataram essas ameaças? Eles fizeram uma petição apresentando esses fatos Salvo engano acho que foi juntado um print da internet, da rede social Contendo algumas ameaças Mas veja, evidentemente o caso foi de muita repercussão Trouxe clamor popular É claro que às vezes essas ameaças é mais nesse calor da emoção De qualquer modo, mesmo ele mudando de endereço Eu concordei com a mudança Ele está vinculado com o juízo Ele tem que seguir uma série de outras medidas Porque ele está em liberdade provisória Então ele tem que obedecer todos os requisitos Para não voltar a ser preso Então esse pedido inicial de mudança de endereço Eu concordei Em razão desses argumentos trazidos pela defesa Porque também não vislumbra nenhum prejuízo Da continuidade do inquérito e do processo Ô doutor, tudo bem? Bom dia, prazer tê-lo aqui na 102 Era isso mesmo que eu queria saber sobre esse inquérito policial Ele tem aquele prazo de praxe para terminar? São 30 dias? O senhor falou que ainda não foi concluído, não é? O inquérito policial tem um prazo para essa conclusão? Como o Renan foi solto em audiência de custódia O delegado tem 30 dias para a conclusão do inquérito policial Nada impede que ele solicite uma prorrogação Ou seja, ah, não consegui terminar em 30 dias Solicito mais 30 dias Mais 30, vai depender aí Das diligências a serem feitas pela polícia civil Como eu disse, eu já entrei em contato com a autoridade policial Por hora o inquérito está com o doutor Rodrigo E acho que semana que vem ou na outra semana Vai ficar a cargo do doutor Rogério Meu xará Então eu já estou ajustando com as autoridades policiais Para a gente, claro, trazer o máximo de provas Esgotar todo o acervo probatório Para que eu tenha, então, em mãos Tudo que eu possa analisar para fazer a denúncia E a capitulação legal Porque a capitulação legal O que é a capitulação legal? Ele está, vamos dizer, enquadrado no homicídio culposo Por hora, isso é provisório O delegado que fez o flagrante entendeu assim O juízo de custódia entendeu assim Mas agora a capitulação definitiva É dada por mim, como promotor Oferecendo a denúncia E é claro, a juíza que recebeu a denúncia Então ela entende pela capitulação legal Que a gente chama definitiva Queria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte Mesmo ainda sem essa conclusão do inquérito policial O senhor já resolveu fazer a sugestão Que a fiança vá para a família da vítima Por favor, queria que o senhor contasse para a gente De que forma a lei permite isso Sim, logo que eu me manifestei nesse pedido de defesa Eu verifiquei então que o Renan tinha que recolher a fiança Ele fez o recolhimento da fiança E então, vislumbrando o caso E principalmente levando em conta As consequências do crime para a família da vítima Que deixou o esposo e duas crianças Eu entendi que o valor da fiança Não precisaria ficar depositado no inquérito No processo até o seu final Porque a lei dispõe que tem que ficar até o final Artigo 336 do Código de Processo Penal E daí, no final, ele condenado Que o trânsito em julgado levanta Pois bem, eu como promotor de justiça Entendi que não seria necessário Que isso ficasse depositado até o final E solicitei então que a juíza Colhesse a manifestação da defesa Se ela concordava que esse valor Já fosse destinado para a família da vítima Como se fosse uma antecipação de indenização Porque a lei fala isso, né? Indenização dos danos Então vamos antecipar essa indenização Sem prejuízo da família entrar com outras ações Ações cíveis Mas para que já fosse utilizado esse dinheiro Em prol da família da vítima Hoje a defesa oficialmente já se manifestou nos autos E concordou com a liberação Então estamos aguardando só a decisão da juíza Então a juíza com esses dados O senhor fez o pedido A defesa concordou Agora a juíza decide Se ela concorda, ela é homologue É isso? Isso, homologue e já faz o levantamento Doutor, algumas pessoas até Em algumas matérias E alguns advogados, por exemplo A gente conversava fora do ar Tem usado a seguinte expressão O promotor de Bragança Paulista Está inovando nisso É, doutor, chegou alguma coisa nesse sentido Que o doutor pode nos explicar Eu acompanho, Eberson Eu acompanho as redes sociais Então tem muita gente que fala Muita coisa que não corresponde Claro, às vezes fala por não conhecer Da área jurídica Primeiro lugar o seguinte Esse levantamento da fiança Não significa que o caso acabou em pizza Então tem gente que fala assim Ah, tá vendo? Pagou lá 240 mil Ficou por isso mesmo Acabou em pizza De maneira nenhuma O processo está só iniciando Ele vai responder O objetivo da promotoria É que a família da vítima Seja amparada agora Agora, não daqui a um, dois anos Agora, imediatamente E também não vejo como uma inovação É claro que Eu fiz uma pesquisa De jurisprudência De doutrina A gente não tem assim Casos antecedentes Que isso tenha feito Mas veja só Como eu sempre digo O promotor É promotor de justiça Eu tenho que pensar na justiça Se as partes consensualmente Deliberam para levantamento Da fiança Qual o prejuízo Do andamento Do inquérito Do processo Nenhum Nenhum E já ampara a família da vítima Agora, imediatamente Isso impede Uma futura solicitação Ou não De um pedido De indenização Por parte da família Até de repente Um valor que excede O valor da fiança Não, não Porque veja Aqui nós estamos No processo penal Nada impede Que a vítima busque Uma outra indenização No processo civil Perante um juiz civil Então, o que é claro Esse valor adiantado Pode até abater Mas a vítima A família da vítima Pode postular Uma indenização maior Como em muitos casos Acontece Parecido com esse Onde, por exemplo A família da vítima Pede que se faça Uma pensão Para as crianças Até completar a maioridade Isso acontece muito Em juízo civil Então, nada impede Da vítima buscar isso Na esfera civil Na esfera criminal A fiança está servindo Como uma antecipação De indenização Mas não completa E absoluta Uma parte Vamos dizer assim Normalmente Nesses casos A vítima calcula O tempo médio de vida O salário que ganha E tal Para depois fazer Um pedido de indenização Mais baseado na legislação Eu só queria saber Tirar uma dúvida com o senhor O seguinte Essa sua solicitação De antecipação Ela não atrapalha A forma que o senhor Vai denunciar na frente Porque em alguns casos Dependendo da forma Que foi feita A denúncia Alguns casos De persecução penal Não são possíveis Não é? Não Primeiro o seguinte O fato de levantar a fiança Se a juiz autorizar isso Não interfere em nada Na responsabilidade penal Porque A indenização É mais da responsabilidade civil O que acontece é que Hoje existe a possibilidade Em alguns crimes Do que a gente chama De acordo de não Persecução penal E nesse acordo Então você também Estabelecer Uma indenização Por hora A capitulação Que está no caso Do Renan É impeditiva Seria dar Impeditiva Não dá Por quê? Porque ele está Indiciado Num homicídio Culposo Com agravante Da permissão De habilitação Suspensa E Ter praticado Sob influência De álcool Então a pena mínima Já parte de cinco anos Cinco anos E o acordo De não persecução penal A pena só pode ser Até no máximo Quatro anos Então no caso dele Por hora Seria É Impeditivo A formalização De qualquer acordo De não persecução penal Ele teria que responder O processo Então nesse caso Que o senhor está sugerindo A justiça Ficaria mais para essa Área cível mesmo Sim Ficaria para a área cível A complementação Da indenização Reparação de danos Materiais e morais Pensão para as filhas Ficaria a cargo De um juiz cível O doutor acabou De falar para a gente Sobre o que Foi detalhado Inclusive pela delegada E era a doutora Aline Quem estava no plantão Inclusive na sexta-feira Eu digo até A entrevistou Aqui na 102 FM A questão de homicídio Culposo Homicídio doloso Pode haver uma mudança Com o andar E com a acusação Lá na frente No caso Do Ministério Público Eu te pergunto Até porque Por exemplo Ontem nós até Trouxemos informações Que foram divulgadas E um levantamento Feito até pela TV Vanguarda Que mostrava que Em menos de um ano O condutor do veículo Renan O seu veículo Havia 25 multas 18 por excesso De velocidade Entre elas Uma por circular Em via pública Acima de 50% Do limite Da via Isso pode ter Uma alteração Nesse caso Ou não Em primeiro lugar A questão Das multas Eu até falei isso Para o delegado De polícia Que a gente tinha Que fazer um levantamento Oficial Junto ao Detran Para verificação Do que seriam Essas infrações E logo em seguida A imprensa Já trouxe Uma parte Assim não detalhada Mas uma parte Do que seriam Essas infrações Veja A conduta Do Renan Ainda não é real A conduta do Renan Quando ele praticou o crime Você vai analisar Mas você também Tem que verificar Se antes do crime A conduta dele Na condução de veículo Automotor Era uma direção segura Uma direção respeitosa Ou não Ou já era uma tendência De abusar De colocar em risco A segurança viária Então isso Evidentemente Nós vamos colocar Na balança A questão Do outro ponto Do homicídio doloso E do homicídio culposo Que fica muita gente falando E até Também em rede social Ouvi assim Ouvi assim Ah ele bebeu Então é homicídio doloso Não é Só a embriaguez Não cai no doloso E eu explico isso Pelo seguinte Eu Por 21 anos Eu fiz júri E já fiz caso De homicídio doloso Do doloso eventual Só que Antes de 2017 Antes de 2017 Não existia No código de trânsito Brasileiro Um homicídio culposo Sob influência de álcool Com embriaguez Não existia Então o sujeito Que praticava um crime Com morte No acidente De trânsito com morte Ele respondia Pelo 302 Que a pena era Dois a cinco anos Poxa mas matou uma pessoa Dois a cinco anos Está embriagado Então alguns promotores Alguns juízes Entendiam que Pelo fato dele Estar embriagado Isso seria dolo eventual Porque ele assumiu o risco A partir do momento Que ele pegou um carro Sob influência de álcool Ele assumiu o risco De matar alguém Então eu falo Porque eu tive vários casos assim Só que em 2017 2017 O legislador Entendeu que Para não ficar essa dúvida Se ia para dolo eventual Se não era Porque ficava toda Uma discussão jurídica Se era Se não era O que o legislador fez Ele modificou A pena do homicídio culposo E estabeleceu Expressamente O 302 Parágrafo terceiro E lá agora está escrito Praticar homicídio culposo Na direção de veículo automotor Sob a influência de álcool A pena agora é de 5 a 8 anos Então o legislador Dentro do Código de Trânsito Brasileiro Já estabeleceu um crime mais grave Sob a influência de álcool Por isso que O fato dele Ah, mas ele bebeu É dolo eventual Não é Por si só Não é Isso doutrina Jurisprudência Porque está falando o seguinte Agora já tem Tipo Específico Que não existia antes Então para verificar Um dolo eventual É necessário um plus Um algo a mais Para caracterizar Que ele assumiu o risco Então evidentemente Eu tenho que aguardar Todas as provas Tudo que vai ser colhido Para daí sim Ao final Oferecer a denúncia Eu quero deixar claro Aqui para a população Que nos ouve Todo mundo O seguinte Assim Eu como acusador Como promotor de justiça A acusação Não vai ser exagerada Não vai ser pífia A acusação Vai ser na medida certa E justa Esse é O meu objetivo Principalmente Para dar uma satisfação A família da vítima Porque em primeiro lugar O promotor de justiça Defende a vítima A vítima aqui Em sentido amplo Esse é o meu Principal objetivo Tirar até uma dúvida De leigo Rogério Por exemplo O Ministério Público Tem essa função De fazer a denúncia E tudo mais Há necessidade Da família Contratar advogado Para acompanhar É recomendável isso É de praxe isso Na área criminal A família Não precisa Contratar advogado Mas fica a critério dela Porque o acusador No processo penal E o defensor Da família da vítima É o promotor As duas figuras Elas se juntam Interessante isso Você é acusador Ao mesmo tempo E defensor Ao mesmo tempo Se juntam Na figura Do promotor Às vezes A família Ela quer contratar Um advogado Para acompanhar Mais de perto O processo É possível Aqui em Bragança Paulista Eu dou aqui Um detalhe Da minha atuação Logo que eu cheguei Eu implantei Uma central De atendimento De vítimas O que significa isso Toda denúncia Que eu faço Que tem vítima Eu encaminho Para a vítima Uma cópia Da minha denúncia E uma notificação Mostrando a ela Todos os direitos Que ela tem Dentro do processo penal Então Dificilmente Um advogado É contratado No caso dela Às vezes Até pode Da viúva Às vezes Até pode Contratar o advogado Já pensando Também Na esfera civil Então ele acompanha O processo penal Para daí ter elementos Também para o processo civil Daí é comum Acontece O pessoal Eu só queria Terminar a minha parte O pessoal imagina assim Um caso como esse Olha em quanto tempo Nós vamos ter O final desse processo Não dá para prever Né Rogério? Não dá para prever Não dá para prever Se vai ser rápido Ou não Agora Eu falo o seguinte A justiça Ela sempre chega Tem gente que fala assim Ah mas Ruber Bosa Diz que justiça tardia Não é justiça Mas eu falo Mas e se não tiver Nenhuma justiça Ah justiça tardia Não é justiça Mas e se não tiver Nenhuma justiça Então o que que eu quero dizer Com isso? Que o Renan Na minha opinião Ele praticou o crime E eu estou insistindo Nessa frase Ele praticou o crime Como homem E vai responder Como homem Não é menino Não é garoto Né? Não tem coitadismo Ele vai responder Como homem Ele tem todos os direitos Garantias Processuais Ampla defesa Tudo que ele tem direito Por outro lado O Ministério Público Também vai procurar Todas as responsabilidades Que ele tem No processo penal E pra ouvinte É bom ficar Claro essa postura Tipo assim Ah meu Pagou fiança Como disse o Rogério Há pouco E tá Só porque tem dinheiro Resolveu Não é isso Todas as consequências Do crime Por ele cometido Vão estar no processo E eu quero dizer Com isso o seguinte Às vezes Uma justiça Imediata Então por exemplo Ah já foi Processado Condenado Espera um pouquinho Vamos analisar Vamos fazer Uma justiça Correta E isso demora Um pouco de tempo Daí tem gente Que fala assim Ah mas ele já foi solto Então não deu ainda Não Como não deu Ele vai responder O processo E se daqui a 4, 5 anos Ele é condenado Por exemplo Mesmo no homicídio Culposo Uma pena de 6 anos 6 anos Dá regime semiaberto É regime semiaberto Sai mandar de prisão Eu já tive caso Quando eu não Trabalhava em Bragança Em outra comarca Que parecido com o do Renan Foi pra júri o caso E a ré Nessa época Não tinha essa questão Do homicídio Do código de trânsito Sobre efeito de álcool Então caiu No dólar eventual E ela foi condenada A 6 anos Regime semiaberto Pois bem O caso demorou Pra transitar em julgado Uns 7 anos 7, 8 anos Quando saiu Mandar de prisão Ela já tinha casado A ré Já tinha casado Tal Tava trabalhando Saiu Mandar de prisão Ela foi presa Foi presa Tinha que cumprir a pena Tinha que cumprir pena E foi presa Entrou num CR E ficou quase Um ano e pouco Presa Então Ela recebeu Uma punição E eu posso dizer assim Uma punição até Mais agravada Porque dentro da atual Situação de vida Que ela estava Foi mais forte ainda Diego? Eu acho que esse tema É importante E vai muito pela questão Da impressão Porque a impressão Da população geral É de que Enquanto a família da vítima Está sofrendo por uma perda O jogador Ele não está preso Ele está na sua casa Ele está Entre aspas Tranquilo Em um primeiro momento E também a impressão De que a justiça Às vezes Ela é tardia Ela demora um pouco Até por essa primeira impressão De que o Renan Nesse momento Não está respondendo Ele está lá na casa dele Enquanto o inquérito policial Ainda é feito Mas eu digo Aqui agora Eu vou aproveitar Então fazer um desabafo Muita gente fala assim A polícia prende A justiça solta Mas ninguém fala assim A polícia prende O político solta Porque a justiça Ela trabalha com leis Eu sempre falo Eu sou operador do direito Mas eu opero Com os instrumentos Que eu possuo em mãos Então existe uma legislação Hoje atual Que ela é muito branda Então estão falando Do caso do Renan Mas eu já peguei casos Que o sujeito Pegou a arma de fogo Deu dez tiros Na vítima Saindo da escola E ficou Respondeu o processo solto Homicídio doloso Então existe hoje Um instrumental Que é dado para a justiça E que a gente tem que seguir Como é que você vai Olha O caso do Renan Se não fosse solto No juiz da custódia Que às vezes O clamor popular Eu tenho certeza Que um tribunal superior Soltaria no habeas corpus E aí poderia protocolar Uma solicitação na hora Sairia Porque está na lei Ele é primário Agora Vamos mudar a lei Vamos deixar a lei Mais séria Eu concordo Agora Colocar isso A culpa da justiça Eu às vezes eu leio Fico chateado Mas sigo em frente Claro que quero fazer O meu melhor Mas às vezes a gente lê isso Ah a justiça solta A justiça não vale nada A justiça é uma piada Sendo que tem Aqui em Bragança Excelentes promotores Excelentes juízes E tentando fazer o melhor Sempre fazer o melhor Inclusive né doutor É bom ficar claro Que a sua denúncia Tem que ser Estritamente dentro Do que a lei diz Para poder não haver Às vezes até um beneficiamento Do réu Claro Tem que estar dentro Da legislação Para poder conseguir O intento final Que é a condenação do réu Eu sempre falei isso Olha com 24 anos De carreira Com experiência Eu falo O acusador Então você vai fazer a denúncia Iniciar a acusação Ela não pode ser muito exagerada Também não pode ser pife Ela tem que ser na medida certa Na medida justa Porque daí o resultado final É aquilo ali Se você coloca muito exagerado E às vezes um juiz Um tribunal Alivia demais Muita gente vai entender Poxa O promotor queria lá em cima E pegou só isso aqui Queria um peixão grande Pegou um peixinho pequenininho Ou ao contrário Então tem que ser na medida certa Com todas as provas Então agora que o inquérito Vai continuar Eu quero deixar isso bem claro Para a população Vai ser feito um bom trabalho Existe toda uma questão Levantada sobre isso Dola eventual Culpa Que vai ser analisada Com calma Vai ser uma denúncia justa E daí a gente vai analisar Isso aqui também é interessante falar Às vezes a pessoa fala assim Ah eu quero uma justiça punitiva Eu quero mais punição Então punição Prisão Ou às vezes não Eu quero uma justiça restaurativa Que isso também é algo Que eu quero conversar Com a família da vítima Por que justiça restaurativa? Se por exemplo O Renan voltar Um exemplo Voltou a jogar futebol E a gente destina Trinta Quarenta por cento Do salário dele Para as crianças Para as duas crianças Às vezes seria uma justiça restaurativa Então a gente tem que pôr na balança Eu quero conversar Com a família da vítima Com a viúva Explicar tudo isso Eu sempre fiz isso Quando eu atuava no júri Eu sempre fazia isso Conversava com os familiares Explicava até para ver O que eles desejam da justiça O que eles acham importante fazer Uma justiça mais punitiva Uma justiça mais restaurativa Um misto de punição E restauração Então tudo isso A gente vai analisar Com certeza Doutor Para a gente encerrar Tem alguma pergunta Vinícius Para a gente encerrar Tenho sim doutor É um prazer Falar com o senhor Aqui na Cinto das FM E o que o Renan Ele pode fazer Nessa liberdade provisória dele E se ele descumprir Alguma dessas regras Impostas também Pela justiça Pelo Ministério Público O que causará ele? É Foram estabelecidas Várias condições Não se ausentar Da comarca No caso Agora que ele conseguiu A mudança de endereço Ele não pode se ausentar Da comarca Onde ele está residindo Ele não pode Frequentar bares Prostíbulos Essas coisas da noite Então tem que ficar Recolhido à noite Ele já fez O pagamento da fiança Já entregou o passaporte Ele tem que cumprir Se ele descumprir Uma das condições Por exemplo Saiu à noite Em uma balada E alguém souber Comunique à justiça É revogado o benefício Porque a liberdade provisória É um benefício Mais desde que Haja uma confiança Do juízo Então estou dando o benefício Eu como No caso o juízo Confio que você vai cumprir Você descumpriu Você traiu A minha confiança Você então Vai ser preso Responde preso Nesse caso De acordo de não Persecução penal Já houve alguns resultados Na prática Aqui em Bragança Dos acordos que você fez Inclusive um recurso Que foi destinado Para a base móvel Da Guarda Civil Municipal Né doutor É Esse caso Do que eu fiz A gente chama de ANPP Acordo de não Persecução penal Foi até levantado Pelo próprio Ministério Público Em São Paulo Como um dos maiores Acordos já feitos Foram Dois milhões de reais Foi um Também um homicídio Culposo na Quinta da Baronesa Caso é público Eu posso falar Mas naquele lá Não tinha nada Envolvendo embriaguez Seria o menino Que acelerou Perdeu o controle do carro Matou uma menina Dentro da Quinta da Baronesa Então Pela pena A ser aplicada Era possível Nós entramos em negociação Porque E negociação Aqui no bom sentido Porque é direito negocial Tá Por isso que eu estou usando Essa expressão Chama direito negocial E eu falei Olha Precisamos fazer Um acordo De não perseguição penal Que reflita Em muitos benefícios Para a sociedade Bragantina Um deles Foi a Guarda Municipal Mas Para mim Assim Que eu reputo O principal Foi para Santa Casa E para a USF A USF Hospital Universidade De São Francisco Conseguiu aumentar O atendimento Dos pacientes De quimioterapia Que eram 10 por dia Aumentaram em 14 pacientes Por dia Isso é muito bom Doutor Desde já Queríamos agradecer Por disponibilizar Esse tempo aí De bater no papo Com os ouvintes Acho que a ideia É transmitir Para quem está em casa Em Bragança Em toda a região Quem nos acompanha Aqui também Pela internet E se tiver alguma Outra questão Fique à vontade Deixar os nossos Agradecimentos Por todas as informações Muito esclarecedoras Quanto ao que diz respeito A competência do trabalho Do promotor E também do Ministério Público Eu agradeço Eu agradeço o convite Me coloco sempre à disposição De todos da rádio E ressalto nesse sentido De que o promotor de justiça É o advogado do povo Essa é a função Eu trabalho para a população Por isso que eu falo O Ministério Público É público Quem for lá Atendimento ao público Converso Participo de reuniões Porque a minha função é essa Trabalhar para o público Muito bom Conversamos aqui Com o doutor Rogério Filó Como promotor de justiça Falando sobre o caso Renan E esclarecendo Todas as dúvidas Que diz respeito Ao trabalho Do Ministério Público Da de pra frente Do Ministério Público Da de pra frente Do Ministério Público